por ter aceitado o nosso convite para nos dar a honra de entrevistá-lo essa noite. Muito obrigado, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, antes de mais nada, vou pedir a sua licença, Vera, para prestar minha solidariedade a você pela insólita agressão que você foi vítima ontem por ocasião do debate dos candidatos à presidência. O tema me acaro porque eu vi lá que uma pergunta foi feita pela Patrícia Campos Mello, que também foi vítima de uma agressão, me lembrei da Miriam Leitão, que também foi, e me lembro com duas coisas. Primeiro, que minha filha é jornalista, também é uma jornalista de televisão, minha mulher Catarina também, filha Cecília, mulher Catarina também foi jornalista, e eu tenho uma profunda admiração pelo papel que as mulheres jornalistas, que estão dominando o pedaço hoje na mídia escrita e na mídia televisiva, vêm desempenhando nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu talvez deva dizer aos outros aqui que estão me circundando, que a Vera, de uma maneira muito diplomática, usou o seguinte argumento para me trazer aqui hoje, estar com vocês. Ela sem dessas palavras, mas no fundo, no fundo, a mensagem era essa. O senhor precisa e eu roda-viva antes que morra. Então, realmente, é melhor aproveitar a oportunidade, enquanto ela é me oferecida ainda. Não, nem brinca com isso. Obrigada pelas suas palavras, em nome das colegas também. Obrigada. Obrigada.